E do estado de Sergipe, mais um entre tantos exemplos da importância do educador e como é possível transformar vidas dentro da escola. O município de Santa Rosa de Lima, a 40 quilômetros de Aracaju, tem apenas 3.900 habitantes, mas possui um trunfo que pode servir de exemplo para gestores nacionais. Uma das histórias que chama a atenção na cidade é o trabalho desenvolvido pelo diretor deste colégio, a escola Edelso Vieira de Melo. Através da persistência e ações inovadoras, ele conseguiu zerar a taxa de abandono escolar, que antes era de 47%. Almir trabalha na escola há 11 anos. Entre as vidas que ajudou a transformar, está de Gledison, hoje advogado. Aos 16 anos, saiu de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, e foi até a sala do diretor pedir apoio para os estudos. Eu disse a ele, olha, eu quero uma oportunidade para estudar aqui, não sou um aluno ruim. E acabei contando a ele que eu tenho um sonho de me formar em Direito. O que eles não imaginavam é que poucos anos depois dividiriam a sala de aula em uma universidade. Diretor e aluno compartilharam o mesmo sonho. Às vezes até eles chegavam para mim e diziam, olha, você é um pouquinho melhor que eu, me ajuda nisso. E a gente sentava e estudava junto. A gravidez precoce também era uma das causas da evasão. Sem ter com quem deixar os filhos, as mães desistiam de estudar. A escola, então, criou o projeto Bebê a Bordo. Elas podem trazer as crianças, aí ficam nas aulas. Também os alunos que não estão em aula, sempre ajudam, né? Elida é mãe do pequeno Brian, de três anos, e da Maria, de apenas um aninho. Poder trazer as crianças para a escola tem sido fundamental para que a jovem continue com os estudos. Eu tenho uma confiança em deixar meus filhos aqui no colégio e antes eu não tinha, né? Aí dificultava a minha vinda aqui. Na primeira gravidez eu não ia para a escola, não ia para o colégio. Não podia levar. Aí eu ficava sem ir às vezes. Só quando o meu irmão de 14 anos ficava. Com a pandemia, um novo desafio surgiu. Nem todos os alunos tinham condições e estavam preparados para o ensino remoto. Foi aí que o diretor precisou reinventar e criou uma campanha de doação de celular. Usados e que pudesse a gente fazer um certo reparo e que alguns usassem. Saber que é responsável pela mudança de vida dos jovens e ajudar na transformação do pequeno município segipano através da educação é motivo de emoção para o professor. É que eu sou fruto dessa cidade. Pobre. Então quando eu vejo o sonho de um jovem desse pobre sendo realizado, para mim, eu estou feliz. Porque a escola realmente fez o seu papel. Que foi de formar cidadãos críticos e conscientes.